Começar riscando com grafite, com lapiseira 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 Mais ou menos definido o que eu quero seguir na tela, eu vou começar a trabalhar agora com algumas cores, para ir testando como que vai ficar, se eu vou gostar, se não, aí faz de novo, gasta papel e vai testando, vou passar agora um nanquim e vai testando como que vai ficar, se eu vou gostar, se eu vou gostar, se eu vou gostar e vai testando como que vai ficar, se eu vou gostar e vai testando como que vai ficar, se eu vou gostar, se eu vou gostar e vai testando como que vai ficar, se eu vou gostar Tchau, tchau. 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 Vou começar agora a pintar, utilizar algumas cores. Eu estou usando aqui alguns marcadores, mas isso aqui é livre também, pode usar o que quiser, lápis de cor, aquarela, essa parte é livre. Tchau. 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 Tchau.